Estamos alguns dias antes de Simchat Torah, a grande data em que todo o povo de Israel canta, dança e honra a Torah. E assim, nós fechamos 52 dias, que são chamados emers de Chodvera Hamim, dias de Sedechot e Pirdade, que começaram com Rosh Chodesh Elul e terminam no dia de Simchat Torah. Por que nós terminamos este ciclo todo, estes dias todos, justo com dança e canto para a Torah? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda do rei, precisa intervir junto com ele. Ele começa pedindo, implorando, suplicando, chorando, caia aos pés do rei, por favor, me faça. E o rei, às vezes, não quer atendê-lo. Então ele pega como último argumento, última solução, última tentativa. Ele sabe, escutou falar que o rei gosta de uma música. Então o que ele faz? Ele contrata o melhor violinista, leva ele até o rei, começa a tocar esta música que o rei tanto gosta, até que o rei amolece o coração um pouquinho e atende ele no que ele precisa. O que ele não conseguiu com choro, não conseguiu com súplicas, com implorar, ele consegue com a música. É claro, dizem os nossos sábios, que todas as nossas rezas, súplicas, pedidos e choros que fizemos em Rosh Hashanah, que por serihot, não foram à toa. Mas às vezes precisa, falta alguma coisa para que o rei atenda a gente. Falta alguma coisinha pouca, a gota d'água que possa nos dar a grande bênção. O que é essa gota que falta? Alegria. Nós dançamos, contamos, e quando nós falamos, cantamos Eu gosto da Torá, eu canto A gente gosta de você, A Kadosh Baruchu. Isso causa no Shammai uma emoção grande. E isso faz com que se abra o coração, abra o Shammai, e dê para nós toda a fartura, toda a bondade que ele quer nos dar. O Zohar traz uma coisa incrível em Parashat Emor. A Kadosh Baruchu, no dia de Simchat Torah, se vira para Amissé e fala, Minha filha, pode pedir o que quiser que eu vou dar para você. Tudo isso por causa da alegria de Simchat Torah. Tem uma história incrível do Bar Shem Tova Kadosh. São daquelas histórias que têm um pouco fora da lógica, mas precisamos de um pouco de emoção e emuná para poder sentir e entender esta história. O Bar Shem Tova, como todos sabem, tinha um espírito divino. Ele escutou que numa aldeia mora um pastor, que o caminho, o jeito que ele faz para servir a Kadosh Baruchu, causa uma alegria imensa no céu. A Shem Tova tem uma satisfação imensa disso. E Bar Shem Tova queria saber quem é esse pastor, o que ele faz afinal, que causa tanta satisfação ao Criador. Um dia ele foi lá, sem o pastor saber, ele começou a observar ele. Ele vê que ele levou os animais dele no pasto. Ele esperou elas comerem todos. Depois ele levanta as mãos para o céu e fala, Le Bono Asher Oram, Criador do Mundo, olha como eu me comporto com o meu rebanho, com os meus animais. Eu levo eles numa grama mole, uma grama fresca, para eles não se prejudicarem e comerem bem. Então, por favor, olha assim também para o povo de Israel, que afinal, o povo de Israel é seu rebanho. Continua. Quando terminaram de comer, ele levou eles com tranquilidade, com calma, com jeito, levou eles subir numa montanha. Quando chegaram em cima, ele chega e fala de novo. Eu falei, Bono Asher Oram, olha como eu subi eles, esses animais, que não entendem nada. Eu levei eles lá em cima. Assim também você, por favor, eleve o povo de Israel para cima. Faça eles subirem, serem importantes. Que coisa incrível. Ele continua e fala assim, Criador do Mundo, Eu quero te dar alguma coisa, mas o que eu vou te dar? Tudo é seu. Sabe o quê? Eu tenho uma flauta e eu sei tocar a flauta muito bem. Eu vou tocar uma música para o senhor e, por favor, eu quero que o senhor escute essa música. E ele começa a tocar a flauta. Uma música bonita. O Baal Shintov HaKadosh diz que naquele momento ele viu, numa visão de Ruach HaKodesh, vem um monte de anjos celestiais escutarem essa música. E ele continua, o pastor, e diz, Hashem, eu sei que o senhor é o dono do mundo. Tudo é seu. Todo ouro, prata, dinheiro, tudo que tem no mundo é seu. Mas mesmo um rei gosta quando o seu filho traz para ele um presentinho. Mesmo que esse presentinho valha algumas moedas. Sabe o quê? Eu tenho aqui no bolso uma moeda. Eu vou dar ela para o senhor. É isso que eu tenho. E ele jogou a moeda para cima. Diz o Baal Shintov HaKadosh que ele viu, Ruach HaKodesh, claro, uma mão divina, vem pegar esta moeda. Morai, vira, botai. O que aprendemos dessa história? O Yehudi fala assim, eu não posso dar para o Hashem nada. Tudo é dele. Mas eu tenho o coração. Eu tenho minha nexamá. Eu tenho vontade de dar o meu coração para o senhor. Todas as minhas emoções para o senhor. Essa é a essência do Shachat Torah. Depois que nós pedimos, imploramos, rezamos, choramos em Roshanah, em Kipur, chega o momento mais sublime, mais elevado desta trajetória toda que é o Shachat Torah. A gente canta e dança. Nós damos nossas emoções para Kadosh Baruch Hu. Agora a gente entende o que o Zohar diz. Que Boreolam, depois de escutar uma coisa dessas, ele está disposto a tratar tudo para a missa. A gente canta. Quando a gente canta, mais uma hakafai, sete hakafot, e fazemos hakafot de noite, fazemos de manhã. Alguns fazem depois a festa também. Para mostrar o grande amor que nós temos para Kadosh Baruch Hu, como nós queremos chegar perto dele. Isso causa no Shomayim uma comoção, causa uma alegria imensa, e a Kadosh Baruch Hu nos atende com toda boa vontade. No dia de Espinah, Tzeret Simchat Torah também, pedimos chuva. A gente pede para Hashem, por favor, mande fatura, mande bondade, mande abundância, muita chuva. Abençoe a terra de Israel com muita fatura. Então, Beazdat Hashem, que bem-e-met, tenhamos o mérito de se alegrar na frente dele de uma forma verdadeira, de Shem Shomayim, e assim a Kadosh Baruch Hu possa lemalot, mish'alot, e bem-e-to-vah, nos dar tudo de bom que nós precisamos. Hak Sameach a todos. 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 Obrigado.